Como começar a investir no Tesouro Direto em 2022? Nesse vídeo eu trouxe pra vocês as principais mudanças do Tesouro Direto e eu te garanto que nesse vídeo você vai tirar todas as suas dúvidas principalmente dúvidas que você jamais encontrou em outros vídeos Só que antes desse vídeo começar, já deixa pra mim aqui nos comentários qual é a sua principal dúvida sobre o Tesouro Direto se você já investe ou se você ainda não investe deixa pra mim aqui nos comentários que esse vídeo eu vou tirar várias dúvidas mas esse vídeo eu me baseei nas principais dúvidas que vocês me mandaram através do Instagram e também através dos comentários e caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreve porque aqui eu falo tudo sobre investimento de um jeito bem simples e de um jeito que eu sei que você vai entender então se inscreve no canal e vem fazer parte do time Fala galera, tudo bem com vocês? Muito prazer, pra quem me conhece meu nome é Lucas Santos e esse aqui é o canal Fly Fizz Pra quem ainda não tem nenhum conhecimento ou ainda não é familiarizado com o Tesouro Direto o Tesouro Direto é um programa do governo nacional e uma plataforma onde o governo emite títulos títulos esses que eu e você podemos comprar e através desses títulos o governo está captando recursos para investir em infraestrutura, escolas e também educação então lá dentro da plataforma do Tesouro Direto existem diversos títulos que nós podemos comprar a partir de 30 reais cada título tem suas características e você deve utilizar cada um deles com objetivos específicos anota aí pra você não esquecer para objetivos de curto prazo, entre 1 a 2 anos você tem opções como o Tesouro Selic 2024 e 2027 que são títulos que vão acompanhar a rentabilidade da taxa Selic a taxa básica de juros se ela aumentar o seu título rende mais e se ela descer o seu título rende menos agora para objetivos de médio prazo de 3 a 5 anos você tem as opções dos títulos prefixados onde a rentabilidade que você escolheu no momento de efetuar a compra ela não mudará até o vencimento e para objetivos de médio e longo prazo você tem as opções dos títulos atrelados ao IPCA e também IPCA mais juros semestrais os títulos atrelados ao IPCA sempre vão pagar referente ao indicador da inflação o IPCA mais uma taxa fixada até o vencimento do título então esses títulos eles sempre vão te dar uma rentabilidade positiva em relação à inflação porque além de pagar o indicador do IPCA ele também paga uma taxa fixa até o vencimento fazendo assim o seu título render mais do que a inflação independente das situações econômicas do país e você também tem as opções de investir em títulos prefixados com juros semestrais ou IPCA com juros semestrais até o vencimento nesses títulos você vai receber a rentabilidade do acumulado do IPCA mais uma taxa fixa só que a cada 6 meses você recebe a rentabilidade que esse título performou em relação aos 6 meses do período que você investiu até a data do pagamento dos juros semestrais então em tese os títulos que pagam juros semestrais são bons para aquelas pessoas que tem uma quantia específica de dinheiro e pretendem utilizar essa grana a cada 6 meses caso seu objetivo seja não retirar esse dinheiro até o vencimento então na minha opinião é mais vantajoso você olhar melhor para os prefixados e também os títulos atrelados ao IPCA que não pagam juros semestrais porque a cada 6 meses quando você vai receber essa quantia de dinheiro é descontado o imposto de renda do período então aqui eu tenho certeza que você já entendeu melhor como funcionam os títulos públicos e uma dúvida muito comum das pessoas é a seguinte Lucas, como eu faço para eu começar a investir no Tesouro Direto? primeiro você precisa abrir conta em uma corretora ou em um banco habilitado a ter as funcionalidades do Tesouro Direto e depois de você ter essa conta basta você se cadastrar no Tesouro Nacional que você já tem acesso a comprar os títulos públicos só que nesse vídeo eu vou mais além eu separei algumas dúvidas que eu tenho certeza que você tem antes de investir ou até mesmo se você já investe com certeza você não tem certeza absoluta e a primeira dúvida é a seguinte Lucas, eu posso resgatar o meu dinheiro a qualquer momento dentro do Tesouro Direto? e a resposta é sim pois todos os títulos do Tesouro Direto tem liquidez diária caso você peça o resgate até as 13 horas se você pedir o resgate após disso tem liquidez em D mais 1 quer dizer que o seu dinheiro vai ser resgatado em um dia útil então você consegue ter liquidez diária porém você precisa se atentar muito ao chamado marcação a mercado que em poucas palavras é a mudança frequente no preço dos títulos então em poucas palavras se você comprou um título menor do que o que está sendo ofertado no momento pelo mercado se você vender você pode sim perder dinheiro mas para tirar todas as suas dúvidas sobre marcação a mercado eu vou deixar um vídeo aqui no card segundo Lucas, existem taxas para investir no Tesouro Direto? e a resposta é sim existe a taxa cobrada pela B3 que foi de 0,25% para 20% ao ano em todos os títulos é cobrado essa taxa referente ao montante que você tem investido exceto no Tesouro Selic porém se você investir somente até 10 mil reais essa taxa não é cobrada acima de 10 mil reais investido no Tesouro Selic você também vai pagar 0,20% sobre o total que você tem investido dentro do Tesouro e essa taxa você precisa depositar na conta da sua corretora porque ela é cobrada e não descontada dos títulos públicos geralmente as corretoras enviam um e-mail para você lembrando você que existe a taxa da B3 e ela costuma ser cobrada ali nas primeiras semanas de janeiro e também no primeiro dia útil de julho outras taxas que podem existir também só que aí vai variar bastante de banco ou de corretora é você ter a taxa embutida para você ter acesso e comprar títulos públicos dentro da sua corretora é por isso que é importante você analisar bem a corretora que você está investindo porque algumas corretoras ou bancos digitais podem cobrar taxas por esse serviço se você já está pensando aí você tem alguma dúvida sobre o Tesouro Direto já manda aqui para a gente nos comentários porque eu vou responder todo mundo e quem sabe não saia até um vídeo mais completo somente sobre a sua dúvida terceira dúvida e essa é uma dúvida muito comum parece até uma dúvida iniciante mas é uma dúvida que pega muitas pessoas principalmente as pessoas que já investem Lucas, se eu investir no Tesouro Selic hoje a 9,25 e daqui 6 meses a Selic mudar como esse título rende? bom, no dia que você comprou o seu título você teve uma taxa que foi registrada no seu CPF então você comprou um Tesouro Selic 2024 a uma taxa Selic em 9,25 se daqui 6 meses o Copom decide mudar essa taxa o rendimento que teve desses 6 meses atrás ele é contabilizado e o seu título passa a render a nova taxa seja ela maior ou menor então a rentabilidade que você teve durante todo esse período ela vai ser contabilizada e a taxa Selic que foi ajustada naquele momento começa a render daquele ponto em diante até o vencimento então no vencimento do título você pode pegar um compilado de várias taxas pois o Copom pode mudar essas taxas a cada 45 dias dependendo do vencimento do seu título cada parte vai ser rentabilizada de uma maneira mas o seu título ele vai render até o dia da mudança o que contabilizou para trás tem uma rentabilidade e daqui para frente tem outra rentabilidade quarta dúvida e essa é muito frequente Lucas, posso investir no mesmo título todos os meses? e a resposta é sim porém cada compra que você fizer será uma compra individual com características específicas características essas de rentabilidade imposto de renda e também taxas fixadas por exemplo, quando você compra um título IPCA 2035 hoje mês que vem você decide comprar novamente ou você tem a aplicação programada cada título performará individualmente o juros compostos vai ser contabilizado referente àquele título e não uma junção de todos os títulos então se você decide hoje investir no Tesouro IPCA 2035 todos os meses enquanto esse título estiver disponível você pode sim investir todos os meses todos os dias mas cada título performará individualmente com as suas características específicas quinta dúvida Lucas, o que acontece se eu abrir conta em uma corretora investir no Tesouro Direto e a corretora falir? todos os títulos que você compra seja ações, fundos imobiliários, Tesouro Direto ou Renda Fixa esses investimentos são registrados no seu CPF então se a corretora, que é o meio da onde você comprou esses títulos quebrar, acontecer alguma coisa com a instituição você está totalmente seguro pois o seu investimento não está dentro da corretora e sim vinculado ao seu CPF se você tem um dinheiro parado dentro da corretora esse dinheiro corre risco sim porque o seu dinheiro está vinculado a uma empresa mas a partir do momento em que você fez o investimento o seu dinheiro está totalmente seguro pois independente de onde você estiver esses investimentos te acompanharão pois estão registrados no seu CPF sexta dúvida e essa é uma dúvida que eu recebi por muitas pessoas Lucas, eu posso cancelar investimento feito no Tesouro Direto? e essa é a resposta que o próprio Tesouro Direto dá infelizmente não há como cancelar uma operação se após a confirmação do investimento o pagamento não for efetuado você receberá uma advertência e uma outra dúvida que acompanha o raciocínio dessa dúvida é a seguinte o que acontece se eu fizer investimento no Tesouro e não tiver dinheiro na conta da instituição financeira por onde invisto? e o Tesouro Direto responde assim no caso de não pagamento de um investimento realizado no Tesouro você receberá uma advertência por e-mail alertando sobre o ocorrido e sobre as penalidades previstas em caso de residência podendo pegar um ganho de até 15 dias então é exatamente isso se você cancelar o investimento ou você fizer o investimento e não tiver dinheiro na corretora você será penalizado você receberá um aviso mas existem regras então sempre invista se você tiver dinheiro e evite cancelar um investimento no Tesouro porque você pode pegar uma penalidade de até 15 dias podendo assim não fazer mais investimentos sétima dúvida Lucas, quais os limites de investimento e resgate? então o valor mínimo para você investir no Tesouro Direto é de R$30 então você pode comprar títulos públicos a partir de R$30 e o limite máximo que você pode investir por mês é de R$1 milhão não tendo limite para resgate então são essas regras que o Tesouro tem porque eu vejo muitas pessoas falando do investimento mínimo no Tesouro e poucas falando do investimento máximo o investimento máximo por mês é de R$1 milhão e para resgates você não tem um limite estabelecido número 8 Lucas, eu posso agendar aportes mensais no Tesouro Direto? e a resposta é sim você pode agendar para o seu banco digital ou a sua corretora comprar o mesmo título para você todos os meses ou cair um dinheiro na sua conta e ir diretamente para o Tesouro Direto para você fazer isso você precisa ver se o seu banco ou corretora é um agente habilitado basta você entrar na página principal do Tesouro ir ali na parte de conheça bancos e corretoras habilitados e identificar se o seu banco ou corretora é um agente integrado e tem aplicação programada feito isso você pode direcionar o montante do seu dinheiro ou do seu salário todos os meses para títulos públicos ou diretamente para o Tesouro Direto só que aí eu quero saber de você ficou alguma dúvida referente ao Tesouro Direto sobre investimentos ou sobre alguma dúvida específica das dúvidas que eu comentei aqui no vídeo deixa para mim aqui nos comentários e caso você ainda não seja inscrito no canal eu tenho certeza que esse vídeo valeu a sua inscrição e com certeza eu te ajudei de alguma forma então não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e caso você ainda não seja inscrito no canal se inscreve para você não perder nenhum vídeo se você quiser conteúdo como é só todos os dias me segue no Instagram arroba canal play te aguardo até o próximo vídeo e tamo junto valeu tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri